Prontinho, já voltamos com o nosso programa Mulher e agora eu tenho um recado pra você. Você já percebeu que as pequenas coisas é que fazem grandes diferenças? Então preste atenção nesse vídeo, porque um simples gesto pode transformar a sua vida. Veja só. Meu nome é Ana Lúcia. A saúde está maravilhosamente bem. Não existe idade pra ser feliz. O que tiver que fazer pra viver bem, eu farei. Se você for no lugar certo, você vai realizar o seu sonho. Eu tinha pavor de dentista, pavor. Mas descobri que pra tudo isso, tem uma solução. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. A família Oral Sim está esperando a sua ligação. Aliás, a missão da rede de clínicas número um do Brasil é transformar o seu sorriso. Então ligue já, 3, 2, 2, 1, 27, 07. 3, 2, 2, 1, 27, 07. Ligue e agir em seu horário. E agora eu estou recebendo aqui a Elisângela Gasparotto. E a gente vai falar sobre o Arraiá da Santa Helena, que acontece no próximo domingo, dia 25. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. E a Elisângela trouxe convidados especiais aqui pra gente hoje. O Emerson Luiz. Eles que vão animar o Arraiá, né Elisângela? Sim, vai ser uma grande festa no domingo, a partir do dia domingo, dia 25 de 6, a partir das 15 horas. Teremos música, correr elegante, comidas típicas. E estamos aqui pra falar desse evento. E com várias entidades participantes. Isso que é bem legal falar. É um evento totalmente beneficente, né Elisângela? Isso a gente tem que destacar. E que vai acontecer ali na rua Santa Helena, que é uma rua também super conhecida ali da região. Sim, Laís. E as entidades participantes, que o Emerson pode falar melhor depois, todas as entidades serão beneficiadas. As entidades, cada qual com o seu produto, com o pastel, com o espetinho, com os doces, o valor arrecadado será doado para as entidades. Todas ficarão com esse valor para as entidades. Que legal. E vai ter realmente muitas atrações, né? Atração musical, que os meninos vão dar uma palhinha aqui pra gente daqui a pouco. Vai ter também Correio Elegante ali, é isso? Você trouxe essa cesta aqui, que legal. Isso, eu trouxe a cesta do Correio Elegante. Trouxemos o buquê de pirulito do nosso Correio Elegante. Deixa eu mostrar o buquê de pirulito. Também teremos cadeia, também. Mas o forte é o Correio Elegante. Então, vamos participar, vamos mandar o Correio Elegante. Vamos resgatar, né Laís? Realmente, isso que eu ia dizer é resgatar essas tradições, né Elisângela? Essa é a ideia, essa é a ideia do Arraiá, pra comemorar o Jubileu de Ouro e dos 50 anos do Empório Santa Helena. E resgatar essa festa de rua, né? Trazer isso mais perto da população, mais perto, uma coisa familiar, um ambiente muito acolhedor. É isso que nós queremos com o Arraiá. E é legal que é uma festa pra toda a família, né? Pra toda a família. E acho que não tem quem não goste de festa de juninho, né? Porque é muito gostoso, né? Muito gostoso. E vai ter, inclusive, a parte das crianças, né? Teremos brinquedos, teremos uma oficina com as crianças. Então, a família pode ficar mais à vontade, porque teremos uma monitora. Então, isso eu acho que vai ajudar bastante. Ai, que legal. Vocês pensaram nisso também. Pensamos também. Essa foi a ideia. De resgatar isso com uma certa tranquilidade. E é, Emerson, fala pra gente quais entidades estarão presentes nesse Arraiá da Santa Helena. Boa noite, Leís. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Vão estar presente o Educandário. Vai estar presente. Vai fazer a parte do Cachorro Quente. Vai também estar presente o Centro Espírita, São Vicente de Paula. Vai fazer a parte do Espitinho. Vai também a ONG Anima, que é a castração de gatos e cachorros. Também vai estar presente. E toda a renda vai ser toda revertida para as entidades, 100%. E é legal que as entidades mesmo cuidam ali das suas barraquinhas e o valor já é direto para as entidades. Totalmente para elas. Que bacana. E a terceira edição desse Arraiá? A terceira. A gente fizemos há 10 anos atrás. Fizemos, fizemos duas seguidas. Aí teve um contratempo e a gente voltou a fazer com o Jubileu de Ouro, que são 50 anos no mercado. Que faz segunda-feira agora, dia 26 dos 6, 50 anos. Que legal, gente. Realmente essa ideia de ser uma festa para toda a família, né? As comidas típicas. Principalmente assim para a família, ô Laís. Porque eu percebo que as festas juninas assim só ficam restritas às escolas. E a gente tem que fazer uma coisa diferente. O público inteiro entrar. Tem quem, às vezes, não tem um filho, um neto, sobrinho, idade escolar. Não vai. Acaba ficando difícil, né? Não consegue ir nessas festas. Isso, não vai. Fica difícil. Então, esse é para o público inteiro. Pessoal de Marília, da região, da Zona Leste. Todo mundo pode vir. Zona Norte, Sul, pode vir todo mundo. E é bacana lembrar, Laís, que os preços serão preços bem acessíveis. Então, isso é bacana. A parte do brinquedo será toda grátis. As crianças, os pais não terão custo. E aí, esse valor pode ser utilizado para comprar os produtos. Porque vai ser um valor bem acessível para toda a população. Ai, que legal. Isso é uma preocupação bacana também de vocês, né? Que hoje em dia a gente sabe como é tudo. É difícil, né? As coisas estão com preço muito alto. Então, é legal você poder ir numa festa e poder aproveitar mesmo, poder saborear ali tudo. Isso, esse é o intuito nosso, para todo mundo, para a família ir e ficar. Não ir e ficar 10 minutos e ir embora. É para ficar a tarde inteira, a noite, porque começa às 15 horas, um horário legal, e vai até às 9, 10 horas da noite. Ai, que gostoso, hein? Que delícia. Estou com vontade de estar lá também. Esperamos você ir lá, viu? Espero estar lá também, porque já estou com vontade de saborear as delícias que vai ter lá, né? Muita delícia. Muito doce, doce típico, pastel. Então, assim, vai ter vinho quente, quentão, pipoca. Toda essa parte típica. Que delícia. E vai ter também animação musical, que não pode faltar, né, Emerson? Com certeza, vamos estar animando a festa, mas vai ter mais gente tocando, dupla sertaneja também, vai ter bastante gente tocando, ajudando nós também. Durante todo o evento. A festa inteira, não só nós também, mas os parceiros vão estar lá presentes, tá? Que legal. Vai ser muito legal. E vocês representando aí a música, a banda musical Vitória, né? O que vocês prepararam lá para essa festa? Com uma festa junina, vamos cantar uma música bem junina, vamos fazer um popurri que toca Luiz Gonzaga, né, Genival Lacerda, bem, é, o estilo, é, forró, o shot, né, pisado, o chão, né, bem, bem típico mesmo do shot, da festa junina mesmo, do arraiá. É, o pessoal vai poder dançar lá também, né? Com certeza, tem espaço para dançar, para sentar, vai ter cadeiras, pode ir todo mundo tranquilamente. Que legal. Importante destacar também, Laís, que teremos policiamento e teremos segurança. Então, acho importante. Também não precisa se preocupar com a segurança. Não precisa se preocupar. Que legal, gente. Será que vai dar para a gente dar uma palinha do que o pessoal vai ver lá? Então, vamos lá. Vamos tocar. Luiz Gonzaga. Vamos lá. Banda Caru, quando florona seca, é um sinal que a chuva checa no sertão. Toda menina que enjoa da boneca É sinal do que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido desse tato, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, não estuda, não dorme, nem quer nada Opa, simbora Luz Monvaga Minha morena, venha pra cá Pra dançar short, se detem meu congote Pode cochilar, tu és mulher pra homem nenhum Botar defeito, por isso satisfeito Com você vou dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, me dá seu coração Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu amarro nessa altura de pilão Fico frio, arrepiado, quase morro de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Pois teu corpo sofra feito de coxiço do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá, vem cá, me dá Opa! Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, mas sei da propriedade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim para não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Simbora! Nunca vi raço de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou homem, porque eu sou homem Menina eu sou homem, menina eu sou homem Como sou? Nunca vi raço de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou homem, porque eu sou homem Menina eu sou homem, menina eu sou homem Quando estava pra nascer Desde quando eu via Eu via mãe dizer Ai meu Deus como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra baixo pra danar Ai mamãe aqui sou eu Mamãe aqui sou eu Sou homem com H e como sou Quem não conhece Severina chique, chique Montou uma boutique para a vida melhorar Pedro garoto, filho de Zé Pagamela Passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela Ele tá de ouro na boutique dela E ele tá de ouro na boutique dela E ele tá de ouro na boutique dela Ele tá de ouro na boutique dela Antigamente Severina, coitadinha, era muito pobrezinha Ninguém quis nem paquerar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em vida, trambique, pedro e tele paquerar Ele tá de ouro na boutique dela 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 Que delícia, né? Gostoso que a gente realmente entra no clima, né? E é essa a intenção, né, Emerson? Com certeza A gente vai tocar muita música mesmo Sertaneja, junina Lembrando mesmo a festa junina Resgatando as tradições, né? Que hoje estão meio perdidas, né? Com certeza E bom, gente, vocês estão vendo que o Emerson tá com a camiseta ali, né? Sim Do Arraia Santa Helena O Luizinho também E a gente vai sortear uma camiseta aqui Pessoal que tá participando aí dos nossos sorteios Se quiser concorrer também a uma camiseta como essa Que os meninos estão usando A gente vai sortear aqui no final do programa Um presente aqui da equipe pra gente, né? Com certeza Com certeza Então vamos reforçar o convite, Elipta Todo mundo estar lá, participar dessa festa Que realmente é uma festa pra toda a família Todo mundo pode participar Sim, toda a família É no dia 25 do 6, domingo A partir das 15 horas Na Avenida Santa Helena 315 Em frente ao Empório Santa Helena Aí leva a família Vamos nos divertir Vamos dançar Vamos comer Vai ser muito bom A gente convida todos E aderir as brincadeiras, né? Sim Porque vai ter o Correio Elegante aqui Que a gente mostrou Me explica um negócio Eu não entendi qual que é a função desse buquê de pirulitos Como que ele funciona ali? Esse buquê, ele... A pessoa que quiser mandar o Correio Elegante Além do recadinho Ela pode adquirir esse... O pirulito Mandar um mimo Junto com o escrito Mandar um mimo, né, Laís? Um pirulito de coração Um pirulito de boquinha Então essa foi a ideia De resgatar Essa é a ideia do Correio Elegante Isso é legal Porque hoje a gente vê que Nesses tempos de celular Redes sociais Ninguém mais manda carta, né? Ninguém mais manda recadinho escrito É raro Então é realmente uma declaração de amor, né? Uma declaração de amor Ainda mais com esse mimo Que é o pirulito De coração, de beijinho Então realmente Vamos participar Que vai ser muito bom É legal Porque o pessoal pode realmente Aderir ali às brincadeiras Total, total Vai ser muito bom Esperamos vocês Obrigada pela participação De vocês aqui E eu espero Você mais vezes Trazendo todas as novidades Muitas novidades Eu vou te trazer Então tá bom Obrigada pela presença Obrigada, gente Obrigado, Léia E agora eu quero agradecer Os meus parceiros Aqui do programa Mulher Já mostrei o meu look O look que eu escolhi pra hoje E quero mostrar agora Os meus acessórios Que são lá da Santa Mania Então hoje eu escolhi Pra combinar com o meu sapato Marsala Eu escolhi os acessórios também Todos no tom Marsala Com ródio negro Então a gente fez a combinação Com esse brinco Olha que peça linda Super delicada E aí coloquei aqui Um Max Anel Que eu gosto muito também Faz muito sucesso Aqui na outra mão Eu coloquei um anel Super combinando, né Com o brinco Uma proposta bem bacana E coloquei também As pulseiras Que eu vou mostrar pra você Aqui, ó As pulseiras estilo Riviera Que é um modelo Que tá muito em alto também E tem essa variedade Lá na loja Eu coloquei aqui As cores combinando, né Com os meus acessórios Mas tem uma variedade Dessas peças Riviera Lá na loja também E eu esqueci de mostrar aqui, ó A minha choker Coloquei uma choker também Nesse estilo Riviera Super delicada Essa também tem disponível Lá na loja Em outras cores Olha que linda Uma delicadeza, né E eu quero lembrar Que a Santa Mania Tem duas lojas Aqui na cidade Uma no Confiança Aquários E uma no Confiança Esmeralda Então não tem desculpa Pra não passar por lá E a loja Tá entrando em promoção, gente Até 50% de desconto Em toda loja Então realmente Tem que passar por lá Porque a Maria Tereza Tá sempre indo viajar Trazendo novidades Participando de feiras Então tudo que é tendência Que está em alta Você encontra lá Nas lojas Santa Mania Deixa eu aproveitar também Pra mostrar, ó A carteira que eu trouxe aqui Essa clout Que faz muito sucesso também Tem uma variedade Dessas peças lá na loja Olha que linda, gente É um clássico Que você tem que ter, sabe? Aquelas que você tem que ter De repente você vai pra uma festa Pra um jantar Você coloca uma clout Como essa E você já tá muito mais elegante Deixa o seu look Ainda mais sofisticado Então quero agradecer A loja Santa Mania Que me veste com os acessórios Quero aproveitar Pra agradecer também A loja Maria Caju Que me calça aqui Pro programa Que fica lá no Confiança Aquários Hoje a gente escolheu Esse escarpão Super diferente Com salto bloco No marsala E ele tem esse recorte No peito do pé Um bico mais quadrado, né? Mais arredondado E olha que peça linda E super confortável, né? Não preciso nem dizer Que esse salto bloco Ele é queridinho Nós amamos Porque realmente É muito confortável Você fica aí Por horas com ele E não sente o pé doer Não machuca nada É muito confortável mesmo Daqui a pouquinho Logo depois de observá-lo Você vai conferir um VT Gravado especial Direto lá da Maria Caju Com as novidades da coleção E mostrando, né? Apresentando pra vocês Lançando em primeira mão A promoção também Lá na Maria Caju São descontos que variam De 30% a 50% Nas mais variadas peças Gente E as peças lá da loja Estão lindas Pensa, a coleção nova Que chegou Já tá com desconto Então é demais Mas vocês vão conferir Daqui a pouquinho Logo após o intervalo VT especial Que a gente gravou Lá na Maria Caju Lembrando que Maria Caju Fica lá no Confiança Aquários Então passou por lá Você tem que passar lá Na loja pra conferir Porque realmente Os preços já são incríveis Com desconto Então fica ainda mais fácil Então fica o convite Pra todo mundo passar por lá Quero mandar um beijo Pras meninas E agradecer Claro A parceria de sempre Quero aproveitar Que eu tô mandando beijos E mandar beijos Pro pessoal Que tá participando Aqui com a gente A Márcia Souza Deixou o recadinho Um beijo pra você Márcia Obrigada pela companhia De sempre O Bruno Ferreira Bruna Ferreira Também tá ligadinha Obrigada Bruna Luciano Souza Silva Também acompanhando O programa A Mara Oliveira Lá do Palmitar Também ligadinha Um beijo pra você Mara Obrigada pelo carinho De sempre aqui Com a gente Viu A gente vai pra um Rápido intervalo Mas voltamos daqui a pouquinho Enquanto isso Participe do nosso sorteio Mande sugestões Tem muita coisa ainda No programa de hoje Tem o VT lá Da Maria Caju Tem também A cobertura completa Do desfile Da P&P Moda Delivery Que aconteceu Na última quarta-feira Lá no Espaço Sunset Então tá demais Não saia daí Que a gente volta Já já A gente vai pra um rápido intervalo Mas eu garanto Que é rapidinho Aproveita Pra participar do nosso sorteio Enquanto isso A gente volta já já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto